A proposta do Orçamento de Estado para 2019 falha com os autarques, falha com o poder local, falha onde não era suposto falhar e falha onde não podia falhar, falha desde logo no cumprimento integral da nova lei das finanças locais. Não é aceitável que uma lei que foi negociada no Parlamento, que foi intensamente trabalhada com os autarques, que se assume como um alicerce do processo de transferência de competências, falha exatamente na sua primeira oportunidade. Nas transferências financeiras são surripiados, são subtraídos 18 milhões de euros aos municípios, 1 milhão de euros às freguesias e 330 mil euros às entidades interno-municipais. Esta proposta do Orçamento de Estado para 2019 falha também no processo de centralização de competências. Na verdade, até o presente momento, o Governo não foi capaz de ver publicado um único diploma sectorial dos 23 a que está obrigado. Por isso, esta proposta do Orçamento de Estado passa ao lado da descentralização de competências, que é verdadeiramente uma miragem. É verdade, é verdade que no Orçamento de Estado está previsto uma verba de 262 milhões de euros para financiar a transferência de competências, mas esta é uma verba diminuta para a dimensão da transferência de competências que estão preconizadas. Ora, sendo este o último Orçamento de Estado desta legislatura, sendo a transferência de competências, nas palavras do Governo, a pedra angular da reforma do Estado, nós temos forçosamente de concluir que esta foi uma legislatura perdida para o poder local.